E aí, pessoal, tudo bem? Bom, a gente tá na quarentena e a gente não tem vídeo nenhum pra postar, porque não tem notícia, não tem nada pra fazer. Então a gente veio aqui fazer um videozinho sobre Twitter, né? Essa coisa que todo mundo ama. A gente pegou um perfil do Twitter aqui, tem muita coisa legal, tá? A gente vai meio que copiar o Damiani, então se o Damiani vai enviar pra isso, a gente... O Damiani e o Luba também. O Luba também tem isso? Beijo, Luciano. Beijo, Damiani. Não sei se vocês vão ver isso, mas muito obrigado. Tá. O cara engoliu o microfone. Qual foi a razão? Foi o contra o cara. Não, não tem razão, não tem razão. Ele simplesmente... Nada pra fazer. Nada pra fazer. Vou enfiar o microfone na guela do meu companheiro. Babu? Não fala disso não, mano. Vai dar pra lá. Ele morreu. Caramba! O lobo. O lobo morreu primeiro. Olha só isso. Não, papim. Ele morreu muito bonito, morreu. A reação dele foi muito boa. Oh, shit! Você andou 3 metros e morreu. Você vê o que eles estão fazendo comigo? Eles estão jogando titty-tacto no meu forehead. Você vê essa coisa? O que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo isso? Isso é tão f***? Coitado do rapaz. Tá jogando... Tão jogando velha na techa dele. Eu entendo. A frase dele do vídeo. I have never been... Serespected. Desperado. Desperado. Eu não tenho um inglês muito bom pra poder ver esse. Ele disse que nunca foi tão desrespeitado na vida dele. Em toda vida. Eu preciso fazer um comentário É que os assuntos do momento Tá, denunciou um K-pop Eu fiquei muito curioso Legal, ó Não, olha os assuntos do momento Denunciou um K-pop Flopado, vamos São Paulo Vamos mudar o vídeo um pouquinho aqui Porque assim, não sei se vocês sabem Mas eu vou lá ficar lá fora Esse cachorro filho da puta Não sei se vocês sabem Mas o K-pop é meia, gente Desculpa falar isso A Maria não ouve o K-pop escondido Eu tô falando Fica quieta, não fala isso na minha frente Vamos entrar na tag Minha família vai ver Vamos entrar na tag Isso é um desrespeito, tá? Eu vou trobar Não Final de semana Final de semana A cara é a cara 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 Que invencível eu deveria morrer Não, vai pra baixo Vai pra baixo Acabei de ver muito bom Ainda bem que eu não sou K-pop Sou army Arme não é gente Mano Eles gostam de BTS É isso, acabou É ruim A gente não tá aqui pra fazer comentário Sobre quem é melhor, quem é pior É tudo da mesma live É tudo merda Mentira, tô brincando Eu não sei quem é Blackpink Pra mim todas as línguas têm a mesma cara Eu ainda acho que todo mundo Olha a xenofobia Sua babaca do caralho Você vai me dizer que você sabe diferenciar as... Você sabe quem é BTS Não, mas eu não sei quem são Definitivamente eu odeio também Na verdade eu não odeio Os caras parecem uns caras legais Eu retiro o que eu disse Eu estava aqui com uma analogia legal Mas... Ele matou o passarinho, mano Não, mas eu não sei ó meu deus gente só tem mais 10 segundos eu precisava cegar esse vídeo se inscreve no canal curte comenta